Ó Virgem da Conceição, Maria Imaculada, Vós sois a advogada dos pecadores e a todos encheis de graça com vossa feliz grandeza. Vós sois dos céus a rainha e do Espírito a esposa. Maria, Mãe de Graça, Mãe de Misericórdia, Livrai-nos do inimigo e protege-nos da morte. Ó Maria concebida, sem o pecado original, Rogai por nós que recorremos a vós. Canta forte esse refrão, coragem, combatentes! Maria, Mãe de Graça, Mãe de Misericórdia, Livrai-nos do inimigo e protege-nos da morte. Ó Maria concebida, Ó Maria concebida, sem o pecado original, Rogai por nós que recorremos a vós. Rogai por nós que recorremos a vós. Santa e abençoada noite, família amada, família querida, nação combatente. Estamos juntos na batalha. Até o céu! Salvador, com Jesus, com a Mãe de Deus e nossa, com a Imaculada, com uma promessa no coração. Por fim, o Imaculado Coração triunfará. Estamos aqui nessa noite de bênçãos, rezando agora a quarta noite. Hoje nós vamos rezar a quarta noite da novena do Triunfo da Imaculada. Você que está na fidelidade, já coloque aqui nos comentários se você está chegando hoje, a primeira noite, segunda, terceira, ou você que participou de todos os dias, se é a quarta noite da novena que você está participando. Quero acolher aqueles que estão na fidelidade, todos os dias, comprometidos, vivendo essa novena com intensidade e fé. Quero acolher também todos aqueles que estão chegando pela primeira vez. Seja bem-vindo, fique fiel a partir de agora, nessa quarta noite da novena. Viva com intensidade, porque nós estamos construindo, nós estamos preparando o ano da bênção em nossas vidas. E o triunfo vem pelo coração imaculado de Maria Santíssima. Olha a promessa, por fim, o Imaculado Coração triunfará. Tribulações, angústias, perseguições, dificuldades nós teremos, mas a vitória é certa, a vitória é nossa. Bem-vindo, bem-vinda você que chegou. Bem-vindo, amor. Santa noite. Santa noite, amor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E quando você faz essa acolhida, amor, que vinha no meu coração para te dizer que, verdadeiramente, Nossa Senhora vai triunfar diante de tudo que você está vivendo. Seja um momento triste, de tribulação, seja o que for, tenha a certeza, Nossa Senhora vai triunfar sobre essa situação. Deus seja louvado. Demônio acorre em casa. Tomamos posse disso. E eu quero pedir a vocês, começando um grande transbordo, pega teu celular para evangelizar, você que está no YouTube, desative agora o bate-papo, dê um like nesse vídeo. Você que não está inscrito no canal e chegou pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda. Aqui abaixo, onde tem o meu nome, Geraldinho Corrêa, você vai clicar no vermelho, inscrever-se, também no sino, na mensagem todas. Vem agora na seta de compartilhar, pega o link, envia para 10, 20, 50, lista de transmissão, grupo dos amigos, da família, o maior número de vidas que você puder alcançar. A gente já vai começar nesse mergulho, nesse transbordo poderoso. Então, ilumine, leve o amor de Deus a tantas pessoas que precisam, que necessitam nesta graça. Você que está no Instagram, também, compartilhe. Você que está acompanhando conosco, leve o amor de Deus aos quatro cantos da terra. E olha, escute bem, eu tenho um testemunho para partilhar com você, enquanto você compartilha, ilumina, que é muito forte, eu sei que vai edificar a sua vida. O testemunho, ele tem um poder de se transformar em 10, 20, 100, mil outros testemunhos. Porque são ações de Deus na vida das pessoas, como nós, que estamos aqui nesse mover, que estamos aqui nesse momento de oração, e Deus vai fazendo e agindo poderosamente em nossas vidas. Escute bem esse testemunho. Olá, Geraldinho e Débora. Eu comecei a fazer a quaresma de São Miguel desde o primeiro dia. E não faltei um dia sequer, sempre clamando pela minha vida financeira. Pois no começo do mês de agosto, escuta isso, gente. No começo do mês de agosto, eu dei entrada em um processo na justiça. E perguntei ao advogado quanto tempo durava o processo para ser resolvido. E... E o advogado me disse que seria seis meses para ser resolvido. Com seis dias. Fazendo a quaresma de São Miguel. E eu subi a mensagem do advogado dizendo que a audiência de conciliação foi marcada para o dia 30 de outubro de 2023. Dia 18 de outubro, assistindo o texto Sagrado do Coração de Jesus, você, Geraldinho, proclamou que uma pessoa ia receber uma graça financeira ainda esse ano. E eu tomei posse dessa palavra com muita fé. Chegou o dia da audiência, mas não teve nenhuma proposta. Mas não desanimei. Porque quem tem fé não desanima. No dia 8 de novembro, na hora do texto, sempre clamando pela mudança na minha vida financeira. Mais uma vez, eu coloquei em oração esse meu processo. Para que fosse resolvido logo. Quando terminou o texto. Coloquei o celular para carregar. Fui no quarto. Quando cheguei no quarto, chegou uma mensagem no celular. Quando olhei, Geraldinho. Essa mensagem eu saí pulando e ao mesmo tempo chorando de felicidade. Gritando. Eita, Deus poderoso. Deus maravilhoso. Quem como Deus, ninguém como Deus. Minha esposa ficou perguntando. O que foi que aconteceu? Olha aí. Imagine. Ele viu a mensagem e saiu gritando e pulando. E o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? E foi... Quando eu mostrei a ela, os olhos dela também encheram de lágrimas. Nessa mensagem. Era o advogado pedindo os meus dados bancários. Que tinha uma excelente proposta no processo. E me aconselhou a aceitar e esperar cair na conta. Eu peço que não fale meu nome. Para não expor. Mas sou de Serro Corá. No Rio Grande do Norte. Estou firme na batalha. Graça alcançada. É graça testemunhada. Eita, Deus poderoso. Oh, Deus maravilhoso. Família amada e querida. E Débora, que testemunho forte. Que testemunho que nos edifica. Firme em oração. Este homem aqui. Firme na sua batalha. Rezando teios. Colocando. Eu vou dizer para vocês. Meus irmãos. Intensidade. Porque fez a quaresma de São Miguel. Desde o primeiro dia. Não faltou um. Isto aqui é forte. Desde o começo de agosto. Ele ficou com essa batalha. Com essa batalha. E foi lá. Terminou a quaresma de São Miguel. Continuou outubro na fidelidade. Não é? Depois continua novembro na fidelidade. E a graça veio. Então, uma palavra que me vem aqui para muitos. Permaneça fiel mesmo que você não veja. Você não veja. Terminou a campanha? Terminou a campanha? Terminou a novena? Não pare não. Continue. Terminou a quaresma? Que é maior? Não pare não. Continue. Continue. Avance. Sabe? Avance para águas mais profundas. Cresça cada vez mais. Então, isso aqui é tão forte porque firma muito em nosso coração essa graça da nossa perseverança, da constância. Eu vou te dizer, ser intenso é importante, mas ser constante é mil vezes mais importante do que ser intenso. A constância vai fazer a diferença na tua vida. Inclusive vai te dar salvação. E vai te trazer um grande triunfo aqui e no céu. A tua perseverança, ela vai trazer o prêmio, inclusive, de vida eterna para ti, em nome de Jesus. Tomar posse disso. Peça, inclusive, a muitos aqui que são muito inconstantes. Inclusive na sua vida de oração. São muito inconstantes. Vai com tudo. Depois não está com nada. Vai com tudo. Fica fiel. Permanece firme na tua vida de oração. Pegou essa palavra? Escuta esse outro testemunho que eu vou te entregar. Olha lá, Geraldinho, Débora e todos os irmãos da Missão Resgate. E os queridos, amados irmãos combatentes. Eu tive uma perda financeira muito grande aqui, André. Tive uma perda financeira muito grande. E estava desesperada, sem saber o que fazer. E você, meu irmão, profetizou. No dia 19 de outubro. 19 do 10. Que tinha uma pessoa desesperada. E que a ajuda viria de onde ela não esperava. E no outro dia, dia 20. 20 do 10. 20 do outubro. A ajuda veio. Meu irmão, que impacto na minha vida. Eu só tenho a agradecer a Deus primeiramente. A você, a Débora e a todos que nos ajudam nesse mover maravilhoso. Graça alcançada é graça testemunhada. Estamos juntos da batalha até o céu. Me chamo Edna. Sou combatente de Brasília, no Distrito Federal. Edna, minha irmã querida. Mais um testemunho, né Débora, da perseverança. De quem está. Porque é o seguinte. Como é que ela tomou posse dessa proclamação? Coisa de quem tem rotina espiritual. Porque quem tem rotina espiritual, ele está sob promessas. Ele está abaixo de profecias. Ele está, sabe, coberto por profecias. Por palavras proféticas na vida dele. Quem tem rotina espiritual está coberto de palavras proféticas. E começa a perseguir essas promessas. Lembra daquela canção que fala? Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu para mim. E vou persistir. Não é isso que fala? Mesmo nas marcas daquela dor do que ficou. Eu vou dizer para você, amada, amada. Perseguir. Persistir. Persevere em oração. Inclusive eu quero falar para uma pessoa que está aqui. Já orando agora, nesse momento. Que a gente já está orando. Já orando nesse momento agora. Eu quero, nesse momento, inclusive levantar uma palavra profética. Para várias pessoas aqui. Várias pessoas. Que estão precisando de uma intervenção financeira. Porque estão à beira do desespero. E alguns até já estão no desespero. E eu quero orar agora. E profetizar sobre a sua vida. Que a ajuda vai vir. Faça todo o seu possível. Eu sei que você vai me dizer, inclusive. Mas eu posso fazer o que eu fizer. Não é suficiente. Eu sei. Faça só o seu possível. Porque o impossível Deus já está fazendo. Deus está mandando a ajuda. E você vai voltar igual a Edna. Para mandar o seu testemunho. Você vai voltar aqui para testemunhar. O tamanho da providência de Deus na sua vida. Comprometa-se, inclusive, nisso. Quero levantar essa palavra. Porque não vai ser só uma pessoa, não. São várias pessoas aqui. Que vão voltar para dar esse testemunho. A providência está chegando na sua vida. A ajuda vai vir de onde você não espera. A ajuda vai vir. Faça todo o possível. Toma posse disso. Inclusive, eu quero pedir a todo mundo. Para um grande transbordo. Você que está aqui. Pega o celular para evangelizar. Desativa o bate-papo. Dê um like no vídeo. Quem não está inscrito. Se inscreve no canal. Clica no sino. Na mensagem todas. Vai na seta de compartilhar. Envio para o maior número de vidas. Que você puder alcançar. Porque agora nós vamos mergulhar em oração. Nós vamos mergulhar em oração. E estamos aqui hoje. Só no YouTube mesmo. Não é isso, André? Nós estamos só no YouTube. Então eu quero pedir a todo mundo. Para mergulhar. Mergulhar agora. Nós vamos mergulhar em oração forte. Depois vamos rezar a novena. A quarta noite da novena. Então compartilhe, ilumine. Faça chegar ao maior número de vidas. Ao maior número de casas. Faróis iluminem os quatro cantos da terra. Essa é a nossa missão. Espalhe bênçãos agora. Nos céus do Brasil e do mundo. Canta forte. Vai. Maria, Mãe de graça, Mãe de misericórdia, livrai-nos do inimigo e protege-nos da morte. Ó Maria concebida. Sem o pecado original. Rogai por nós que recorremos a vós. O Senhor me traz muito forte ao coração. Uma pessoa que está exatamente isso. Rogando, clamando. Uma pessoa que está aqui clamando a intervenção de Deus. O Senhor me traz muito forte para uma pessoa que está hospitalizada. Eu não sei se é uma mãe que está orando por um filho. E o Senhor me traz essa mãe que está orando pelo filho. Uma irmã que está orando aqui por um irmão seu. Que está enfermo. Uma irmã sua que está enferma. E o Senhor me traz muito forte. Está no hospital. Teve diagnósticos. Os diagnósticos não foram bons. E o Senhor entra poderosamente agora mudando esse cenário. E essa situação dessa pessoa que só piorava e que não melhorava. A partir de hoje, desta noite, essa pessoa começa a melhorar. Vai ser uma melhora tão grande que até os médicos vão dizer. Eu não sei como foi que essa pessoa reagiu dessa forma. E você vai responder, inclusive, aos médicos, aos enfermeiros. Eu sei. Eu estava em oração nesse momento e foi proclamado sobre a vida dessa pessoa que eu estava orando. Deste filho, desta irmã, deste irmão, deste pai, desta mãe. O Senhor me traz muito forte familiares que estão aqui orando. O Senhor me traz muito forte. Tem um laço familiar. Tem um laço de amor, de família, muito forte. Que você está orando por uma pessoa da sua família. E você vai voltar aqui para dar esse testemunho em nome de Jesus. E você vai testemunhar no hospital em nome de Jesus. Senhor, vem tocando também. Não só uma pessoa, mas é mais de uma que estão nessa noite pedindo a graça. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora na sua vida financeira. Porque você está em uma situação muito difícil. Tem uma pessoa aqui que está com uma causa na justiça. E esse dinheiro que você está para receber, se você assim ganhar esta causa, vai te ajudar muito. Ajudar a pagar dívidas. Ajudar a investir em um novo projeto. E você pede a Nossa Senhora que passe à frente. Que venha triunfar sobre essa situação. Porque ela já vem se arrastando durante algum tempo. E nada se resolve. Nessa noite, meu irmão, começa a se destravar essa situação. Você vai mandar o teu testemunho. Porque você vai ganhar essa causa. E esse dinheiro vai vir bem mais do que o que você tinha pensado. E você que está com dificuldade financeira. Que nesse momento você possa colocar nas mãos de Nossa Senhora. Para que ela venha triunfar sobre essa situação. Porque tudo que está travado na tua vida financeira. Começa a destravar nessa noite. Porque a bênção começa a entrar na tua vida. O que estava faltando na tua vida não era a ação. Mas era sim a oração. Toma posse. Toma posse. E esse movimento é tão forte. O Senhor me traz uma pessoa aqui. Que estava sentindo, inclusive, nesta noite. Entrou aqui com muitas dores de cabeça. Pode ter colocado nos comentários, será que você? Uma pessoa, uma outra pessoa aqui que chegou nessa live, nessa noite. Com falta de ar. E o Senhor tem tocado, eu sinto muito forte essa unção de cura. Essa unção de cura sendo derramada aqui. Pessoas que estavam com dores de cabeça. O alívio é muito grande que você está sentindo. Pode até escrever nos comentários. Alívio. Pessoas que estavam aqui, inclusive, com dificuldade para respirar. E você sente o alívio. Pode até respirar. Mas respire e faça a experiência. O Senhor me traz pessoas aqui. Que estavam, inclusive, com dificuldade de respirar por causa de ansiedade. De crises. De transtorno de ansiedade. Que você tem, sabe, que você tem se preocupado com tantas coisas ultimamente que precisam ser feitas. Que você tem vivido numa situação sempre de ansiedade. Você tem estado sempre muito ansioso, muito ansiosa. E isso tem prejudicado, inclusive, a sua qualidade de vida. Está péssima. Você está vivendo mal, se relacionando mal. Você está vivendo mal, se relacionando mal com as pessoas. A coisa não está nada boa. E o Senhor toca agora poderosamente na tua vida. Em nome de Jesus. Ah, sim. O Senhor toca agora poderosamente na tua vida. Curando, libertando e restaurando. Sente esse alívio agora. Descansa no Senhor. Entrega tudo ao Senhor nessa noite. Restauração de casamentos. Essa é a palavra que me vinha muito forte ao coração. Você, meu irmão. Você, minha irmã. Que está passando por uma grande dificuldade no teu matrimônio. Um desgaste. Como se o brilho tivesse acabado. O amor tivesse acabado. Coloque agora diante de Nossa Senhora. Peça. Clame a ela a intercessão. Porque nessa noite Nossa Senhora vem passando a frente de muitos casamentos. Que estavam a ponto de acabar. Nossa Senhora vem nessa noite trazendo a restauração. Eu quero confirmar. Inclusive uma pessoa que disse assim. Não tem mais jeito não. Você até disse. Não tem mais remendo aqui não. E eu quero dizer pra você. De fato não tem remendo. O Senhor faz nova todas as coisas. Essa é a palavra que me vem muito forte pra te entregar. Não. Não é um remendo. E tava dando errado exatamente isso. Porque vocês sempre estavam fazendo um remendo. E esse remendo e esse remendo. Mas eu quero te dizer que o Senhor vem a fazer nova todas as coisas. O Senhor vem restaurar. Te dá um novo casamento. Sem precisar trocar a esposa e o marido. É restaurando a partir de vocês. À medida que você for mergulhando nesta fonte. Você vai ver a restauração acontecendo. Não é num passe de mágicas. Não. É num mover de agir e de orar. Agir e orar. Cada passe que você dá. Vai vindo o jeito de Deus. A providência de Deus na tua vida. Toma posse. Quem vai tomando posse dessas palavras. Escreve. Eu sinto muito forte uma chuva de bênção sendo derramada. Até porque temos uma promessa de triunfo. Nossa Senhora disse. Por fim meu imaculado coração triunfará. E essa promessa de triunfo está sobre nós. Cada um que está aqui tome posse. Sim. Nós vamos triunfar em todas as áreas da nossa vida. Espiritual. Familiar. Profissional. Financeiro. Emocional. Afetivo. Físico. Em todas as áreas. E por falar nisso. Chega uma hora de nós examinarmos a nossa novena. A quarta noite. Quem não baixou o seu e-book. No link da bio do meu Instagram. É um presente especial para você. É um presente especial para você. O presente é o e-book. O e-book desta novena. Do triunfo da imaculada. Novena do triunfo da imaculada. Olha que lindo. Inclusive essa imagem linda está lá no e-book. Essa imagem linda da imaculada está lá no e-book. Que você vai poder inclusive rezar conosco. Mas agora que nós vamos rezar. Eu quero pedir a vocês. É o último momento aqui. Onde eu peço a todo mundo para compartilhar. É o grande transbordo dessa nação. Vamos chegar ao maior número de vidas possíveis. Pega teu celular. Desativa agora o bate-papo. Dá o like no vídeo. Que não está inscrito. Se inscreve no canal. Clica no sino. Na mensagem todas. Vem na seta de compartilhar. Envie para 10, 20, 50. Lista de transmissão. Grupo dos amigos. Da família. O maior número de vidas que você puder alcançar. Faróis iluminem os quatro cantos da terra. Esta é a nossa missão. Espalhe bênçãos agora. Nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina a farol com muito amor no coração. Leva amor de Deus a tantos que precisam e necessitam desta graça. Canta aqui. Canta. Maria, mãe de graça. Mãe de misericórdia. Livrai-nos do inimigo e protege-nos na morte. Ó Maria concebida, sem o pecado original. Rogai por nós que recorremos a vós. Diga forte. Rogai por nós que recorremos a vós. Você vai pegar o e-book na página 15. Nós vamos iniciar com muita fé a quarta noite. Maria, a aurora da salvação. Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus, nosso Senhor. Dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria. Oração para todos os dias. Ave Maria cheia de graça. E bendita mais que todas as mulheres. Virgem singular. Virgem soberana e perfeita. Escolhida para ser a mãe de Deus. E preservada por Ele de toda culpa. Desde o primeiro instante da sua concepção. Assim como por Eva. Nos veio a morte. Assim nos vem a vida por Ti. Que pela graça de Deus. Foste escolhida para ser a mãe do novo povo. Que Jesus Cristo formou com o Seu sangue. A Ti, Mãe Puríssima. Restauradora da linhagem decaída de Adão e Eva. Nos dirigimos confiantes e suplicantes. Nesta novena. Para rogar que pela Tua intercessão. Nos obtenhas de Deus. A graça de ser verdadeiros filhos Teus. E do Teu Filho Jesus Cristo. Livres de toda mancha do pecado. Lembra-te, Virgem Santíssima. De que foste escolhida Mãe de Deus. Não somente para a Tua dignidade e glória. Mas também para a nossa salvação. E o proveito de todo gênero humano. Lembra-te ainda. De que jamais se ouviu dizer. Que tenha sido desamparado. Um só. Dentre todos os que recorreram a Tua proteção. E imploraram o Teu socorro. Não deixes, portanto, a mim tampouco. Porque se me deixas, me perderei. Eu tampouco quero Te deixar. Quero sim crescer cada dia mais. Na Tua verdadeira devoção. Alcança-me principalmente estas três graças. A primeira. Jamais cometer pecado mortal. A segunda. De ter um grande apreço pela virtude cristã. A terceira. A de uma boa morte. Além disso. Concede-me a graça particular. Que te peço nessa novena. Cada um agora presente. Coloque nos comentários. A presente de todo o coração. A intenção que você mais precisa. A graça que você está rezando. E você que está aqui no primeiro dia. Coloque a mesma graça que você colocou. No primeiro, segundo, terceiro. Hoje, quarto dia. Coloque essa intenção. Intensifique esta invocação. Intensifique esta súplica que você faz agora. Se você já alcançou a graça. Agradeça. E coloque uma nova intenção. Coloque uma nova intenção. E creia que aquilo que eu não posso. Deus pode. Pode sim. E pode muito. Rezemos agora a oração do dia. Ó Imaculada Virgem Maria. Espelho de pureza. Encho-me de sumo gozo ao ver que vós foram infusos desde a vossa conceição. Os dons mais sublimes e perfeitos de virtude. E também todos os dons do Espírito Santo. Dou graças e louvo a Santíssima Trindade que vos ofereceu com estes privilégios. E vos suplico, ó Mãe Benigna, que me alcanceis a prática da virtude e a graça de tornar-me digno. De receber os dons e as graças do Espírito Santo. Rezemos esta outra oração. Bendita seja a tua pureza. E eternamente seja bendita. Pois todo um Deus te compraz em tão graciosa beleza. A ti, Celestial Princesa, Virgem Santa Maria. Ofereço neste dia a minha alma, vida e coração. Olha-me compassiva. Não me deixes, minha mãe. E agora nós vamos cantar. O Pai Nosso e a Ave Maria. Com muita fé. Pai Nosso que estás no céu, santificado. Seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. A tua imaculada concepção, ó Virgem Mãe de Deus, anunciou alegria ao universo. Oração. Ó Deus, que pela imaculada conceição da Virgem Maria, preparaste morada digna para o teu filho. Nós te rogamos que assim, como pela previsão da morte do teu filho, a livraste de toda mancha. Assim concedas a nós, pela sua intercessão chegar a ti, limpos de todo pecado. Pelo mesmo Senhor nosso Jesus Cristo. Amém. Família amada e querida, nós vamos fazer agora a nossa consagração à Nossa Senhora. Nessa noite especial, quem ou o que você consagra ao coração imaculado de Maria Santíssima. Por fim, meu imaculado coração triunfará. Pode apresentar aí as realidades que você vai colocar e que irão triunfar. Eu quero consagrar de maneira especial. Eu quero consagrar todas as pessoas que estão fazendo a sua oferta de amor. Aqui pelo PIX da Comunidade Missão Resgate. Estamos em obras do Centro de Evangelização dos Combatentes para acolher você. Ah, meus irmãos, quero muito que você venha viver conosco. O Cerco de Jericó, os sete últimos dias do ano. O Réveillon dos Combatentes, de 25 a 31. Sete últimos dias. E no dia 31 vamos virar o ano juntos. Clamando o ano da bênção. Clamando o ano da bênção. Inclusive, já começamos a campanha de oração. Campanha de oração, oração de poder. Certo? Oração de poder. Clamando o ano de bênçãos. E vai ser, em nome de Jesus. Já estamos nos preparando com antecedência. Quem se prepara bem tem mais chance de viver, viu? De quem não se preparou nada. Então, venha viver conosco essa preparação para o ano de bênçãos. O ano da bênção em nossas vidas. E eu quero consagrar os aniversários antes de hoje. Quero consagrar também a nossa missão no próximo sábado. Nós estaremos em Conceição do Jacuípe, Bahia. Todas as caravanas que estão se organizando. Já são quase 40 caravanas que estarão lá em Conceição do Jacuípe. Coração muito feliz por tudo e por tanto que nós vamos viver. E vamos exá-la juntos com muita fé e coragem. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós. E em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia. Meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração. Mãe, eu me ofereço inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Viva a Imaculada Conceição! Viva! Viva a Mãe de Deus e Nossa! Viva! Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva! Família amada e querida, pega a palavra aí. Coloca a palavra, André. Pega a palavra, combatente. Pelas mãos Imaculadas de Maria, uma bênção de restauração está sendo derramada em sua casa e em sua família. Esse que se faz nova, todas as coisas. Você toma posse dessa palavra? Você vai postar nos seus stories, no feed, nas suas redes sociais. Você vai deixar nos comentários aqui desse posto seus pedidos de oração para que nós possamos interceder por você, para a sua família, para as suas necessidades. Tá bom? Você achou a palavra de força e coragem de hoje? Quem não assistiu, meu irmão, essa palavra é forte demais. Estamos na série Metanoia. Cuidado com os invejosos. Palavra, hein? Cuidado com os invejosos. Não vou nem dizer nada. Se você assistir essa palavra, agora, quem não assistiu, a maioria aqui já assistiu. Então, quem não assistiu, assista agora e mergulhe. Essa palavra vai transformar a sua vida. Metanoia, mudança de mentalidade, transformação. Atenção, amanhã, rotina espiritual, na hora que você acordar. Palavra de força e coragem, batima nova. Cinco. Que horas você acorda? Cinco, seis, sete. Não, é domingo, geralmente. Me acordo dez horas da manhã. Tem problema? Acordou, já vai para a banheira ali, ouvindo a palavra de força e coragem, pegando a instrução do dia. Meio dia em ponto, poderosíssimo, texto de São Miguel Arcanjo contra os males, na série Metanoia. Depois, às dezoito horas, a oração de poder, a nossa campanha de oração, clamando um ano de bênçãos. Oração de poder, clamando um ano de bênçãos. Quem não rezou a sua hoje, reze. Atenção. É o segundo dia hoje. Geraldinho, não comecei ainda. Vai lá. Segundo dia hoje, para você rezar. Tá certo? Já mergulha agora. Não deixa passar, não, essa campanha. São trinta e um dias. É uma campanha de trinta e um dias. Tá certo? Atenção, família. E às vinte horas aqui, quinta noite da novena, a Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, novena do triunfo da Imaculada. Família amada, família querida, que o Senhor nos abençoe e nos guarde poderosamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, com a graça de Deus. Amamos vocês, família. Tamo junto na batalha. Até o céu. Maria, Mãe de graça, Mãe de misericórdia.